Música O bicentenário do cientista, naturalista, botânico, pesquisador, médico e professor de matemática Fritz Miller, personagem de destaque da colonização de Santa Catarina e da ciência brasileira, foi comemorado em sessão especial promovida pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Alemão naturalizado brasileiro, Fritz Miller teve grande relevância para a ciência mundial. Suas pesquisas ajudaram a consolidar um dos principais estudos da humanidade, a teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin. Durante a sessão especial, foi exibido um vídeo produzido pela TVAO, mostrando a trajetória do pesquisador. Johann Friedrich Theodor Miller, mais conhecido como Fritz Miller, foi um dos primeiros imigrantes que vieram formar a colônia Blumenau. Além de trocar informações com Charles Darwin, Fritz Miller escreveu ao longo da vida mais de 260 artigos científicos. Presidente do grupo Desterro Fritz Miller, Charles Darwin, 200 anos, Marcondes Marquette falou sobre a importância do pesquisador. O principal legado que o esforço comemorativo busca é torná-lo conhecido para que ele faça parte do painel dos formadores da identidade de Santa Catarina. Familiares de Fritz Miller que participaram da cerimônia também falaram sobre o trabalho do naturalista. É uma homenagem que é bastante significativa para a gente. Ele é uma pessoa que é muito marcante em vários aspectos da família, como as pessoas se comportam, como as pessoas se relacionam, principalmente como as pessoas se relacionam com a natureza. Ele deixou essa marca em todos nós. A sessão especial em homenagem a Fritz Miller foi proposta pelo deputado Dr. Vicente Carupreso. Eu sou de Blumenau, estudei em Blumenau a minha vida inteira, e mesmo sendo de Blumenau pouca coisa se falava desse gênio. Um gênio todo especial em termos de conhecimento científico a respeito da natureza e de um médico, um poeta, um pintor. Enfim, o homem tinha todas as habilidades possíveis. E aí E aí E aí